Tantas Vezes Tantas Vezes Nada vale o que é demais, nem a dor nenhum valor Eu só trago no bornal valentia deste amor Só me rendo quando muito, quando a morte me atingir A minha bandeira branca é o lençol que me cobrir Nem aos deuses nem à morte peço perdão do que fiz Se é que não, ai não senhor Nem aos deuses nem à morte peço perdão do que fiz Já suporto bem a dor, já só quero ser feliz Oh draio sim é que vai, oh draio sim é que são Draio agentes que farão com os dias mal já lá vão Oh draio sim é que vai, oh draio sim é que são Draio agentes que farão com os dias mal já lá vão Tantas vezes fui à guerra que só sei agarrear Eu gostava um destes dias de ter tempo para te amar Nem aos deuses nem à morte peço perdão do que fiz Se é que não, ai não senhor Nem aos deuses nem à morte peço perdão do que fiz Já suporto, ganho a dor, já só quero ser feliz Olrai, assim é que vai, olrai, assim é que são Olrai, agentes que farão com os dias maus já lá vão Olrai, assim é que vai, olrai, assim é que são Olrai, agentes que farão com os dias maus já lá vão Olrai, assim é que vai, olrai, assim é que são Olrai, agentes que farão com os dias maus já lá vão Olrai, assim é que vai, olrai, assim é que são Olrai, agentes que farão com os dias maus já lá vão